Hoje a gente vai ficar por dentro do Duda ator, do Duda dublê, do Duda churrasqueiro e do Duda empresário. Todos estarão presentes pra gente mostrar pra você que nos acompanha um pouco mais desta carismática figura. O De Tudo Um Pouco hoje viajou alguns minutos, estamos perto de São Paulo. Viajou, tecnicamente pode falar que viajou. Viajou pra residência pontual durante a pandemia de Eduardo Nagli Marques. Pros parças, tudo bem, Duda? Muito bom ter você com a gente hoje. Muito feliz de receber vocês aqui, deu uma animada aqui na semana e eu gostei muito da proposta do programa. Em cima desses 10 papéis que a gente atribuiu a você, você coloca neles influenciador? Você entende que você influencia o comportamento das pessoas? Eu coloco, até brinco, eu falo, não virei blogueira à toa, esse universo das redes sociais meio que aflorou de volta o lado publicitário. Porque então, quando eu comecei a estudar teatro, eu comecei a trabalhar com TV e eu falei, pô, vou fazer uma experiência então, vou virar meu próprio produto, minha agência de publicidade, meu diretor de criação e vou ter uma vida dinâmica, vou conhecer tudo, show business de dentro, isso quando eu tinha 19 anos. Sim, que parece que o mundo é uma ostra e... Aí eu fui me arriscar nesse negócio, aí depois eu fui e comecei a viajar mais na arte e tal, aí virei mó bicho grilo, falei, não, quem tem que ficar conhecido é o personagem, não o ator. Terminava a novela, eu sumia. Será que não faz sentido também? Terminava a novela, eu sumia, eu ia viajar, sabe, eu não tinha rede social, eu não... Queria se zoar mesmo. No início eu até participei de todo que é programa, que me convidaram, depois eu falei, cara, não tem muito a ver comigo, aí passei a fugir de tudo, de entrevista. As suas redes decolaram mais quando você sentiu que você tinha que se empenhar nelas ou foi um processo natural de, pô, eu fiz tantas coisas enquanto bicho grilo e ator e desligado disso, que eu atingi uma notoriedade que a partir do momento que eu abrisse uma rede social ia entrar um monte de gente mesmo assim? Ou você sente que teve um start ali que você falou, agora eu vou atacar isso aqui um pouco? Foi do nada, eu comecei a... eu sou meio 880, assim, ou eu sou early adopter ou eu sou velho ranzinza, então eu fiquei meio velho ranzinza durante um tempo, depois eu fui com tudo, aí comecei a fazer desde canal no YouTube até Instagram, Facebook, Twitter, e aí fui fazer uma novela no SBT, que era um público muito ligado, conectado, que era um público jovem. Impressionante o SBT mesmo. Porque a criançada, os adolescentes do SBT são seguidos pelo Brasil, assim. Porque a criançada, ela assiste uma novela já tweetando, na época era o Snapchat que tava bombando. Nossa, o Instagram falou não pro Facebook lá, o grande não. E aí o Zuckerberg lançou ali os stories, e aí foi bem durante esse processo, assim. E aí as redes começaram a crescer bastante, assim. Você tá com 37 anos, né? Sim. Faz 38 esse ano? Ano que vem, ano que vem. Tá bom, quando a gente era moleque tinha essa coisa, não, eu tô com 14 e meio, vou fazer 15 e não sei quando. Você tem alguma preferência nas artes marciais? Você que agora, pro público, é um lutador? Vale tudo, vale tudo, vale tudo é fantástico. Vale tudo é raiz, raiz versus Nutella. MMA, que é o vale tudo um pouco Nutella, não vou dizer que é muito, porque vai ter mensagem me ameaçando. Um pouco Nutella. É que é a minha academia. É, não, Nutella pra mim não é, mas pro cara do vale tudo... Por causa de um personagem que eu fiz do Rio Heroes, que é uma série que a história, ela toda nessa tensão entre MMA e vale tudo. A organização versus... Então conta pros Enzos, que estão nos acompanhando e nascendo depois dos anos 90, como era o vale tudo? Qual a diferença pro MMA que eles acompanham hoje no UFC com o vale tudo? Então, não tinha intervalo de tempo, não tinha divisão de categoria por peso e... Isso é muito louco, né? E valia quase tudo, realmente. Procurem aí no YouTube Minotauro, eu não sei se ali já era MMA, mas o Minotauro e o Bob Sapp era uma época que não tinha peso. Com relação a... Voltando um pouquinho ao assunto que a gente tava trocando, a dublê, ao lado seu de dublê, que é algo que me interessa demais, assim. A gente, inclusive, vai fazer uma tentativa aqui, alguma tentativa interessante, isso aqui no de Tudo Um Pouco. Você teve experiência com um grande dublê americano e com a estrutura que eles usam, né? E que eles trabalham, acho que anos luz à frente da nossa ainda nesse sentido de cinema. Acho que o Brasil talvez esteja no nível mundial em produção de novelas. Cinema, a gente ainda corre muito atrás deles, né? O que você viu lá fora e o que você gostaria de implementar no Brasil? Como é que você vê essa indústria aqui? Que tipo de coisa você pode contar pra gente sobre o dublê? Porque a gente vê as cenas, vê os filmes e não imagina tudo que passa por trás daquele acidente de carro, de uma briga e tudo mais. É um universo inteiro que tem em torno de cada coisa. Então vai desde os dublês e da performance de ação, com risco controlado, com toda a otimização de produção. A indústria, imagina agora uma produção de vários milhões de reais, no caso do Brasil, quando você vai, digamos, tem uma locação e você só pode explodir ela uma vez, né? Não pode dar errado. Não pode dar errado. Então isso faz, assim, como a ação dentro da dramaturgia coloca os personagens numa situação, a coisa da quase morte transforma, qualquer uma situação de vida muito intensa, né? Sim. Então a novela aborda muito essa coisa de relacionamento, o fim de um relacionamento, que também é uma coisa muito intensa, mas uma experiência de quase morte com, sei lá, um ataque terrorista ou um alienígena que vem invadir, os super-heróis têm que salvar. Isso aí coloca dramaturgicamente falando os personagens em uma situação muito rica e a parte da logística e da criação, da administração de recurso técnico, material e tal, também é muito complexo. Isso acontece muito, como você citou, assim, pô, só dá pra fazer uma vez essa cena, tipo, vai destruir um carro, sei lá, não temos aqui quatro carros pra destruir. É tudo muito caro, né? É. Então, dá pra repetir? Daria, mas as pessoas vão ser demitidas, pode ser que quebre o projeto inteiro, pode ser que deixe de dar lucro, né? Não preciso dizer que o do Blê lá deve ser um cara muito bem pago, né? Ah, deve ser, sim. No Brasil, certamente, é mais complicado. Ainda mais o dólar seis pra um. É, ali hoje, na verdade, qualquer um é bem pago pra nós, todo mundo que recebe em dólar. Mas... Você gostaria de aproximar um pouco essa cultura de lá pro nosso cinema nacional? Então, aí eu acho que essa pode ser uma das minhas contribuições pra indústria nacional, sabe? Como eu sou muito interessado nisso aí, muito curioso, e já pude fazer contatos aqui primeiro no Brasil, depois começando lá fora, assim, eu acho que eu posso ajudar nessa parte da indústria, sabe? Então, eu vi ali um... a demanda é gigante, porque os maiores recordes de bilheteria no cinema brasileiro são Avengers, Avatar, Velozes e Furiosos, Piratas do Caribe e tal. Aqui não se produz muito esse tipo de coisa. É verdade, quais são os nossos filmes de ação? Quer dizer, lógico, tem Tropa de Elite, tem Cidade de Deus, tem... Então, todo mundo fala que Tropa de Elite é um filme de ação, mas não é. É um suspense, é um drama, é? Pois é, eu acho que a gente tá tão... Porque tem uma cena de ação, mas não é um filme de ação. Eu sempre tive a sensação que o cinema brasileiro é muito mais parado que o americano. Câmera parada, imagem parada, um pouco como o europeu, assim. E o americano não para nunca, né? A técnica de segurar uma câmera, sabe? Técnica de câmera, o jogo de câmera e tal. Os jogos de câmera são feitos pelos dublês mais experientes. Então, é difícil e tem que ter muito... Dá onde filmar. Exatamente. E segurar uma câmera pesada, cara pra burro, com um jogo de lente que custa mais caro do que um carro de luxo, né? É. E aquilo ali, preso a cabo, no meio de uma situação. Então, tem que ter tempo, tem que ter preparo, tem que ter técnica. Cara, que legal. É muito complexo, é muito legal. Por isso que eu fico tão empolgado, assim. Pô, antes de você contribuir, né? Acho que contribuindo comigo, me ensinando um pouco, já é uma primeira grande contribuição. Mas conta um pouco do projeto que tá rolando agora e do filme que tá ficando pronto, por conta da pandemia, tem um pequeno atraso, né? A garota da moto. A garota da moto. Como que foi? O teu papel é de um policial. Tem muita ação no teu papel? Tem um pouco de dublê também? É, total. O meu papel tem só... Eu tô lá só pra isso, assim. É um cara super... Eu não posso falar muito do personagem, porque eu sou rei dos spoilers, assim. Porque eu me empolgo. Eu não falo nada, eu falo demais. Conta um pouquinho, assim, só, pra galera ficar curiosa. Mas o personagem tá lá pra tacar fogo na história. Já tem data pro filme sair? Não sei. No fim do ano? Eu acho que no fim do ano. Eu acho que o povo ainda tá animado pra lançar esse ano. Eu tenho uma história, curiosamente, que eu acho que se assemelha com a sua, com a Sabrina. Quero tirar isso a limpo. Aonde vocês se conheceram? No Instagram. No Instagram. A gente se conhecia de... Opa, beleza. Começou em curtida ali, uma foto aqui, ali. Opa, tudo bem, né? Curtiu aqui e tal. Já tinha mandado oi pra ela, algumas vezes. Já tinha um direct ali, já tinha mandado um direct. Algumas vezes, peraí, como é que é? Algumas, umas quatro vezes diferente. E não via a resposta. Não tinha resposta. Mas tinha visualizado? Até que um dia eu vi um like attack, sabe assim, com vários likes. Ela resolveu que era hoje. Aí, ela diz que foram os maquiadores amigos dela, que estavam meio que, sabe, quando os amigos vão e dão aquele empurrão? É, se eles deram um empurrão é porque já provavelmente era um assunto ali da sala de maquiagem. É, não, devia estar em pauta ali o assunto, aí... Ah, deixa eu ver aqui se eu teria... Isso faz quantos anos? Faz uns... Vai fazer cinco agora. Já tinha Tinder, quer dizer, vocês estavam ali, vocês estavam... Eu nunca tive Tinder. Vocês estavam por fora ali, mas por dentro do Xaveco virtual. É. Tal, deixou umas curtidas, a Sabrina não deu muita moral, um belo dia, like attack. Eu tinha mandado... Chuva de like. Oi, eu mandado... Eu tinha mandado um oi. Oi, só isso? Oi, oi. É, pra ser misterioso, sabe? Nem sorrisinho, é mojo, né? Pra ela não saber o que que é, mas que oi é esse? De repente ele quer trabalhar com ele. É um oi cercado de mistério, eu mandei pra ela ali. Olha só. E aí, mas, sei lá, várias vezes, várias tentativas depois, ela respondeu. Estão felizes para sempre. Que dica você daria pro cara em casa, que não pega ninguém, que tá olhando lá e falando porra, cara, o Duda conheceu a Sabrina pelo Instagram, mano. Só oi, ou assim, tem que ter um... A gente se conhecia antes de encontrar em eventos, assim. Mas aquele papo de 20, 30 segundos... Tipo, alguém comum ali, tudo bom? Oi, tudo bem, tudo bom? Tudo bem, prazer, como é que você tá? Legal e tal. Oi, a festa boa. O oi no DM ali é diferente, é oi. Oi. Aí, o oi, eu acho que... Então, eu acho que vale, como na internet, vale você colocar um pouco de mistério. A pessoa que quer ser muito... Antecipar muito as etapas, eu acho que pode... Ela queima um pouco da graça do negócio. Quantas pessoas assistem um story de alguém que tem milhões de seguidores? Quantas pessoas estão lá todo dia acompanhando o seu dia a dia? A média vai em torno de 100 mil, mas tem picos de 250. Imagina isso, você já parou, assim, pra colocar em números isso na sua cabeça? Poxa, tem... Eu sou um cara que gosta de futebol. Em estádios de futebol. Em estádios, pô, tem três maracas aqui, lotados, vendo... Isso é muito doido. Eu, sei lá, brincar com a Zoe na piscina. Ou qualquer coisa que, às vezes... Cara, uma coisa que é... Não diria assustadora, mas é uma coisa gigantesca, é como a Zoe tem carisma e... Como as pessoas gostam dela. E como as pessoas gostam dela, isso aí realmente... A Zoe é uma figura com o poder de despolarizar o Brasil, sabe assim? Tem todos os tipos de ideologia, de vertente, de mercado. Mas todo mundo gosta da Zoe. As pessoas mais diferentes do Brasil falam... Vêm falar quando falam com a gente, falam com carinho, sabe? Você hoje é um churrasqueiro também. Sim. De onde é que saiu essa paixão e como você se envolveu com isso? Meu pai sempre foi o churrasqueiro da família, assim. Sempre que a gente ia fazer um churrasco, o meu pai, naturalmente, ele já ia pra churrasqueira, já ia... Já mais dez da manhã, eu já começava a preparar as coisas ou não? Mas... Não, ele era desse tipo... Meu pai, além de churrasqueira, ele fazia moqueca. As moquecas do meu pai, ainda mais que eu era criança, a sensação de tempo, né? Vai ficando... Então ele ficava o dia inteiro com panela de barro, fazendo moqueca. Aquela coisa que nunca ficava pronta, sabe? Sim. Ele teve até restaurante de moqueca. Então ele me ensinou a fazer desde o bife de filé mignon na frigideira, em casa, na manteiga... Até ter umas noções básicas de churrasco, assim. E aí um dia você falou, pô, eu acho que isso deveria ser mais do que um hobby. Pois é, aí eu fui meio que pensando, assim, juntando as coisas, assim, né? Porque com as redes sociais você acaba... Você acaba que você fica muito exposto, então faz muito mais sentido você se colocar em ambientes que você realmente gosta de estar. Porque você vai ter que ficar fazendo aquilo e as pessoas vão acabar acompanhando aquilo de perto. E vão acreditar. É, então, sei lá, se eu virar um confeiteiro, não vai ter tanto fit, assim, né? E aí comecei a trabalhar, né, com isso, essa coisa. Aí produzi um monte de vídeo, meio que paguei a dívida, assim, que eu tinha com o universo, com, por exemplo, o Marcos Bassi, o cara do DVD que eu não lembro o nome. Aí gravei uma sequência de vídeo também, dando dica, que eu fui aprendendo, acumulando, pra usar na Dinox, mas dos universais também, pra quem quer aprender a fazer churrasco. E aí já começaram a acreditar que você era churrasqueiro mesmo. Aí eu fui contratado pra um evento de Araça, Texas, fui lá de assador da fraldinha, comandei ali a... Colocou lá a roupa toda, aquele avental de couro, né, aquela luva preta. Aí sim, aquela luva chique. Luva chique, né? E hoje você é sócio de uma casa de carnes. Exatamente. Aí agora a gente tá junto num açougue e tá transformando o açougue, mas não é qualquer açougue, é o açougue. Então o açougue a gente tá transformando agora numa franquia, num modelo de negócios, assim, porque já tava crescendo muito o açougue, mas durante esse esquema da pandemia e tal, os negócios essenciais foram... Foram muito alavancados, né? A gente tá lançando o e-commerce do açougue. Muito delivery, né? Muito mais, né? É, o açougue cresceu 40% durante a pandemia. Pô, que bom. Legal. Então, é um modelo de negócio bem... Até legal dizer porque não é porque a gente tá aqui gravando entrevista na Iná do Duda. Ontem à noite a gente se falou, e ó, tal, dá uma olhada no açougue. Falei, cara, eu sou cliente do açougue, pertinho de casa, lá em Perdiz. Uma coincidência. Um abraço aí pro Marcão. Valeu, Marcão e Bianca. Muito legal. Daqui a pouco vocês vão ver, infelizmente, o cheiro não passa pela imagem, mas daqui a pouco vocês vão ver o lado churrasqueiro do Duda.